Na sua opinião, quais os livros que uma pessoa não poderia deixar de ler? Oi galera, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu vim falar um pouquinho sobre livros. Tudo que você não pode deixar de ler da Christiane Zerschnitt. Eu acho que é assim que fala, Zerschnitt. Ela é uma alemã, a Christiane é uma alemã, essa menina aqui, e ela é formada, ela estudou filologia inglesa, história da arte e filologia alemã em Hamburgo. Depois de se doutora em Zürich, ela passou a lecionar na Universidade de Hamburgo e em 2001 ela publicou o livro Shakespeare ABC. Esse livro eu gostei pra caramba, achei muito interessante, por quê? Ela começa o livro falando, contando uma ideia, falando uma coisa assim imaginária, né? Digamos que você está passeando lá no metrô e de repente se encontra com Shakespeare. Shakespeare voltou da tumba, não como um zumbi, né? Mas ele voltou e chamou você pra uma conversa, certo? Só que daí você falou, pô, Shakespeare, muito legal a nossa conversa aqui, mas eu tenho que ir, né? E até é interessante que ela fala assim, Que o Shakespeare diria assim, O que o senhor tem que fazer que é mais importante que conversar comigo, autor de obras imortais, Aquele que além de Deus mais criou, né? E aí a pessoa fala assim, ah não, mas é que eu vou me encontrar com o Bert. Entendeu? Bert? Que diabos? Quem diabos é Bert? É, eu fiquei um pouco atrás e falei, como é que alguém, né, deixa de querer conversar com Shakespeare Pra ir conversar com o Bert, que eu nem sei quem é, né? Ninguém conhece. Aí eu falei assim, ah, vou dar uma pesquisada, né? Vou ver quem que é esse Bert, né? Fui procurar na internet e descobri que Bert, na verdade, era um personagem fictício. É, a Cristine, Cristiane, ela inventou o Bert pra poder demonstrar a ideia que ela queria dizer De que a pessoa, ela não é obrigada a discutir literatura, ela não precisa ser um experto em literatura, Ela simplesmente pode desdenhar e falar, ah, não quero saber de literatura, né? Isso vai ser, só ela tem a perder com isso, né? Então, ela diz aqui que, é, dessa, dessa, é, ninguém é penalizado por não entrar na discussão sobre a civilização. É, dessa maneira, qualquer pessoa pode se despedir da cultura, no caso seria Shakespeare, sem dores de cabeça extra. Afinal, ela está se prejudicando a si mesma. Essa pessoa está na situação de alguém que se encontra no meio do público, tomado pelo riso em uma peça cômica, mas que não entende o motivo da graça. Então, é, dessa forma, ela quer explicar por que que é importante a gente ler esses livros que ela recomenda aqui, que é pra você poder entender melhor o mundo ao seu redor, né? E também poder achar graça da peça cômica, como todo mundo, certo? Então, é, nesse livro, ela, ela dividiu em temas, são 15 temas, e os temas são os seguintes. É, livros que descrevem o mundo, é, livros que falam de amor, de política, sexo, economia, mulheres, civilização, písseque, é, um capítulo só de Shakespeare, por que ler Shakespeare, é, sobre livros modernos, é, livros de clássicos triviais, livros cult, é, livros que é, utopia, mas não é uma só, utopia que ela quis dizer, é o mundo ciber, seria, tipo, a, como é que eles chamam, é, tipo, é, distopias, né? São histórias que falam sobre distopias, tipo George Orwell, né? É, um capítulo sobre crianças, e, no final, foi acrescentado, é, na edição brasileira, um capítulo sobre Machado de Assis. Afinal de contas, é, é, ela é alemã, então, ela, ela, é, ela, é, ela se, é, teve a livros europeus, tá? Então, aí, no finalzinho, a edição brasileira colocou um texto sobre Machado de Assis, que é um dos mais importantes escritores, é, brasileiros. E aí, nesse, é, nessa, nesse, em cada um desses temas, ela escolheu alguns livros, que não podem deixar de ser lidos, para que você possa entender esse tema, né? Então, por exemplo, ela usou na, na parte de livros que descrevem o mundo, um exemplo, ela dá, é a Bíblia. E é interessante, porque não é uma questão religiosa, a Bíblia, ela, explica o, o mundo de hoje, né? Porque, afinal de contas, as grandes religiões de hoje em dia, são derivadas do, do cristianismo, né? Das histórias da Bíblia. Então, é importante que você conheça o livro, para você poder entender o mundo que te cerca hoje em dia. E outro livro que ela, é, menciona também, é a comédia humana do Balzac. Claro que tem vários outros autores, é, são, por exemplo, nos livros que descrevem o mundo, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são oito autores que ela, que ela comenta, né? Claro, não vou ficar falando um por um, porque senão vou ficar trouxendo os anos aqui, né? Aí, no capítulo de amor, por exemplo, ela dá aqui um exemplo de Shakespeare, né? Com Romeu e Julieta. E também, é, é, tem um outro aqui também, o Gustave Fleber, com Madame Bovary, e o Nabucov com Lolita. Na política, ele menciona Maquiavel, Locke, Rousseau, Marx, né? Que foi extremamente importante na política. É, na parte de, no capítulo do sexo, ela fala de Bocássio, Bocássio, é, do Marquês de Sade, claro, né? Denis de Derô e alguns outros. Na economia, ela, ela fala sobre o Defoe, o, o, é bem interessante esse, esse, ela fala sobre o Robinson Crusoe, e olha, é, foi uma curiosidade, porque eu li com outros olhos o Robinson Crusoe, e depois que eu li esse texto dela, eu comecei a pensar, poxa, se eu soubesse disso, eu tinha lido de outra forma, de repente eu vou reler o Robinson Crusoe, é, foi bem interessante a, 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 a comparação que ela faz com a economia, muito legal, vocês vão gostar. É, sobre as mulheres, ela menciona a Virginia Woolf, né? E a Simone Beauvoir, Beauvoir, é. É, em Civilização, ela fala do Thomas Mann, né? Do Molière, que eu gosto muito também. Na Pisc, ela cita Freud, Proust, é, ela fala que também é importante ler as peças de Shakespeare e por quê, né? É, sobre os modernos, ela fala da Virginia Woolf, do Kafka, do Beckett, que tem a Esperando Godot. É, nos clássicos triviais, ela falou aqui do Frankenstein, da Mary Shelley, né? E, é, o Sherlock Holmes, do Conan Doyle, que é bem legal também. Livros cults, ela fala do Goethe, os sofrimentos do jovem Arthur. O Salinger, né? Com o, o Salinger com o Apanhador do Campo dos Centeios, tem o Herman Hesse com o Lobo das Steps, etc. Em parte de Utopia, esse Mundo Cyber, ele fala do Thomas More, né? Claro, com a obra dele, Utopia. Fala do Wells, com a Máquina do Tempo, do George Orwell, com 1984. É, tem o Uxley, com o Admirável Mundo Novo, muito interessante. E, no capítulo das Crianças, ele fala, claro, dos maravilhosos Charles Dickens, Mark Twain, mas tem Lévis Carroll, tem até a J.K. Rowling, entra nessa história. E aí, o finalzinho, é o último capítulo, é sobre Machado de Assis, com o João Adolfo Hansen, tá? É, tem uma parte também que eu achei bem legal, que ela fala aqui no comecinho, que é sobre a televisão. E eu quero ler para vocês, porque eu achei bem legal. Que é aqui, ó. Nos últimos 30 anos, apareceu um inimigo mortal, essa capacidade, a capacidade de ler, né? É, a televisão. Principalmente o consumo televisível por parte das crianças, antes de saberem ler. Para elas, a velocidade das imagens corresponde exatamente à necessidade de estimulação do cérebro. Por essa razão, a televisão agarra a atenção. Funciona como uma droga. Caso a dose de estimulação esteja em falta, aparecem imediatamente sintomas de abstinência. Da mesma maneira, as crianças conseguem concentrar-se cada vez menos. Elas não aguentam mais a diminuição da velocidade dos processos de formação de significado. Assim, passam a entender as aulas como um tipo de diversão. E comparam os professores e astros de televisão que os apeiam, e os apeiam quando eles as aborrecem. Então, ela fala que a pessoa, se ela começa muito cedo com a televisão, antes mesmo da leitura, ela vai ter muita dificuldade de ter o gosto pela leitura. Porque a televisão faz com que você veja as coisas muito rápido, e daí a criança se acostuma com essas coisas muito rápidas, e depois ela não consegue se concentrar numa leitura que é um pouco mais lenta. Então, está aí um grande inimigo do bom leitor, que é a televisão. Certo? Tem também uma parte aqui que eu achei bem legal, que ela fala sobre o conhecimento. Então, ela diz que quando o avô dela entrou na escola, em 1900, eles apresentaram para ele uma montanha. Era a montanha do conhecimento, onde estavam os grandes autores, os grandes clássicos. E diz que ele olhava para essa montanha e achava que ia ser uma escalada bastante difícil, bastante cansativa. Mas disseram para ele que quando ele chegasse lá no topo, a visão era de tirar o fôlego, né? Então, ele tinha que escalar aquela montanha. E para isso, eles deram um mapa da caminhada para ele chegar até o cume dessa montanha do conhecimento. Só que agora, no nosso século, no século XXI, a sobrinha da autora entrou na escola, e ao invés de uma montanha, o que apresentaram para ela foi um mar de conhecimento. Então, o mapa da caminhada já não servia mais, né? Então, hoje em dia, a pessoa precisa de uma bússola de orientação, né? Porque é um mar tão gigantesco que você se perde. Não existe mais um mapa de caminhada que você vai seguir e chegar lá no topo, né? Conhecer o que realmente é importante. Então, nesse mar de conhecimentos, ela julga esse tipo de obra em que você faz uma coletânea dos livros clássicos, dos livros que precisam ser lidos e tal, como uma bússola para te orientar nesse mar de conhecimento, para que você não fique perdido. Senão, você acaba perdido nesse mar de conhecimento. Então, é uma maneira bem interessante de falar como a gente vê o conhecimento hoje em dia, né? É tanta coisa, tanta coisa ao nosso redor, assim. Não é mais uma montanha para subir, é um mar para você explorar, né? Agora, o livro é bem legal, faz várias comparações interessantes sobre o mundo e os livros, mas tem um pequeno problema. Tem muito spoiler. Tem alguns livros que ela fala, realmente ela não dá uma sinopse, ela resume o livro. E acaba contando o final do livro. Então, tem que tomar cuidado quem quiser ler esse livro. Se você quiser ler alguma dessas obras, é bom você pular a obra, porque provavelmente você vai pegar um spoiler. E, claro, tem outras obras que a gente já conhece o final e tudo, então não vai fazer muita diferença. É só uma questão de ler, porque ler te dá outro sentido, né? Às vezes você interpreta de forma diferente, pode ser que você discorde ou não, né? Do que ela fala aqui, tá? O livro é bem fluido, as letras são boas de ler, o papel amarelinho, assim, não é cansado. O livro é bem fluido, foi editado pela editora Globo, tá? São, deixa eu ver quantas páginas ele tem. O índice, o índice, o índice. São 376 páginas, muito legal. Agora, só uma observação. O texto sobre Machado de Assis. Foi escrito por João Adolfo Hansen. Eu não gostei muito desse texto. Não foi um texto, assim, fluido, né? Depois eu até fui ler, tô lendo agora Memórias Póstumas e Buras Cubas, até entendo porque uma pessoa que gosta de Machado de Assis escreve dessa maneira. Mas o que que é, qual é o grande problema desse texto sobre Machado de Assis? A pessoa que escreveu, o senhor João Adolfo, ele escreveu de uma maneira muito acadêmica. Então, é um texto difícil de ler, um pouco cansativo. Eu achei bem chatinho, digamos assim, tá? Ele esmiúça todas as obras, a maneira de escrever do Machado de Assis. E acho que não era essa a ideia que a Cristiane queria pro livro. Ela queria uma explicação de por que que é importante ler determinado autor. E ele se ateve muito à maneira do Machado de Assis escrever, o que que isso é importante na gramática, na... Como posso dizer? Sabe, foi muito acadêmico. Eu achei, assim, um texto muito, é... Muito aborrecido, assim, não foi fluido quanto, assim como os outros textos da Cristiane, né? Então, eu não gostei muito, achei que não foi exatamente o... Não alcançou exatamente o objetivo de explicar por que que as pessoas devem ler Machado de Assis, tá? Ele explicou muito a parte gramatical das obras e... Não é gramatical, esqueci a palavra. Mas ele falou muito da estrutura do texto, da maneira como ele escreve, mas não explicou por que que... No que que influenciou as obras do Machado de Assis no mundo atual, entendeu? Então, eu realmente não gostei muito do texto sobre Machado de Assis. Agora, quem estuda Machado de Assis, quem gosta, quem é fanzoca de Machado de Assis, com certeza vai gostar. É um texto bem acadêmico, pra quem tá acostumado, quem é com esse tipo de texto, acho que vai gostar, mas eu realmente não curti muito o texto, tá? Mas fora isso, é um livro excelente, recomendo muito. Livros, tudo que você não pode deixar de ler, da Cristiane Zerschmidt, tá? Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês leiam e gostem pra caramba do livro, ok? Depois vocês me dizem o que vocês acharam, tá bom? Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto